Olá a todos e todas! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Meu nome é Lucas Barsalli, eu sou professor de teoria e pianista no programa Goli, e estou aqui para dar boas-vindas a todos em mais um vídeo da série Muri em Casa. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre improvisação, com ferramentas, técnicas e uma proposta de improvisação que você poderá realizar tanto no piano, quanto em outros instrumentos ou com a voz. Todos preparados? Então vamos lá! Oi guris! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo e vim fazer um resumo rápido da história do blues. Esse gênero musical começou a ser praticado no extremo sul dos Estados Unidos, lá no finalzinho do século 19, bem pertinho do ano de 1900. Pensem comigo, se estamos no ano de 2020, o blues vai completar 120 anos. Bom, mas vamos lá! O que deu origem ao blues? Foi a mistura de dois elementos. O primeiro, a música de trabalho cantada pelos negros escravizados trazidos da África. E o segundo, a música tradicional que depois foi cantada pelos filhos e netos desses negros. Bom, mas para seguir em frente, se vocês quiserem tocar a música blues, precisam prestar bastante atenção em três fatores. O primeiro, a forma, que nos mostra qual o tamanho de um tema blues, que deve durar sempre 12 compassos. O segundo, é a harmonia, que nos mostra quais acordes usar para fazer o acompanhamento. E por fim, o número 3, a melodia, que nos mostra qual é a base para os improvisos. Para terminar, uma dica de pesquisa. O maior expoente do blues moderno é o já falecido guitarrista, B.B. King. Vocês podem assistir a vídeos dele no YouTube. Fui! Olá, pessoal! Como vocês ouviram, a improvisação pode ser encarada como se fosse um jogo dos elementos musicais a serem usados em tempo real. Ou seja, na hora exata que você for tocar. Além de ser um excelente treino para a sua criatividade. Aliás, vocês sabiam que os grandes compositores e compositoras também foram excelentes improvisadores? Vale a pena você dar uma pesquisada sobre isso. Para nosso jogo de improvisação, vamos usar somente as notas pretas do piano para controlar dois elementos musicais. O primeiro é a melodia, que será composta pela escala pentatônica maior, começando pelo Fá sustenido. Então, olha só. O segundo elemento é o acompanhamento, também utilizando as notas pretas. Agora vamos juntar os dois elementos, melodia e acompanhamento. Interessante, não é? Bom, chegou a hora de pôr em prática tudo isso que vocês já aprenderam. Eu vou tocar aqui um acompanhamento, enquanto isso a professora Elane vai dar alguns exemplos, algumas possibilidades de melodias para o improviso. E aí, é com vocês. Eu vou fazer o acompanhamento e você cria o seu próprio improviso. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.